Aí rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui, esse vídeo aqui mano, eu vou tá mostrando aí pra vocês o suporte mano Que chegou, aquele suporte que você bota aqui, vai você tá gravando bike vlog, bastante vídeo aí rapaziada E chegou mano, como eu tinha quebrado, por isso que eu não tava trazendo mais bike vlog pra vocês Mas eu comprei outro e chegou hoje, aqui ó E eu vou tá abrindo ele pra vocês e testando junto com vocês, então vai ser um vídeozinho rápido né Então acompanha aí rapaziada, que a gente vai tá abrindo aqui o pacotezinho que chegou com o suporte pay Esse aqui é diferente mano, esse aqui eu acho que tem como você gravar com o celular em pé e com o celular deitado Esse aqui é mais topzinho, e eu vou tá abrindo aqui mano, bora parar de enrolação, bora abrir logo isso aqui Então acompanha aí, que eu tô sozinho vai ser um pouco ruim né, pra abrir, pra gravar, mas é isso aí rapaziada Tá colocando aqui rapaziada, encomenda, comprei no Alexpress mano, esse pacote aqui Eu tô aqui no, ali é a rua né, aí eu tô aqui no, esse estoquinho aqui que a gente usa pra tá sentando aqui Então mano, eu vou tá abrindo aqui junto com vocês, então acompanha aí rapaziada Acompanha aí mano, que agora vai vir só os bike vlog top mano, que nem antigamente rapaziada E dessa vez vai ser mais top, porque no tempo que eu trazia mano, a bike tava com muitos problemas rapaziada Tava estralando, mas a bike já tá mais ou menos boa né, vai vir projetos, mais projetos aí na área 29 rapaziada Eu pretendo trocar o quadro, um quadro menor, um quadro 15 né, da Absolute Então mano, acompanha aí que vai tá vindo, vai ser um pouco ruim pra abrir aqui, mas eu vou tá gravando e abrindo Mano, nem que eu passe o dia todinho aqui mano, põe aí rapaziada, a gente sozinha, vamos tentar medir Parece ser top mano E a embalagemzinha dele Agora tá abrindo agora aqui Um cara mano, o cara quebrou meu negócio rapaziada, não foi porque ele quis né, mas Porque também o outro que eu tinha, parece que ele já tava velho já né, já tava ruim Aí ele foi puxar, tirar o celular né, já acabou quebrando essa fita aí Aí eu passei um tempo, aí agora eu comprei isso aqui de novo Agora vai tá saindo mais vídeo com frequência aí pra vocês Aí mano, veio as peçazinhas dele tudo certinho ó Ainda paguei taxa mano, esse negócio aqui, comprei do Aliexpress né Agora tá nessa taxação aí de encomenda de fora né Mas chegou aí tudo certo Se vocês quiserem tá comprando mano, esse suporte aqui é só vocês terem lá no Aliexpress Ou no Mercado Livre tem né, se você não tiver coragem de comprar de fora assim Compre no Mercado Livre rapaziada, é uns 100 conto mano, bichinho desse Passou uma moto no Aliexpress é mais barato rapaziada, esse suporte Então mano, agora vai ser um pouco ruim pra mim tá montando ele Porque ele tá todo desmontado, montando com a mão, não vai dar rapaziada Então mano, eu vou tá montando ele aqui, aí eu volto com vocês Essas pecinhas aqui mais simples rapaziada, como esse bichinho aqui ó Que é o suportezinho né, a gente só baixa, acho que é só tá botando aqui ó Aí ó, encaixou Aí agora eu botei esse daqui ó Acho que agora mano, passei essa né rapaziada É, acho que agora é essa, é bem simples mano, tá montando isso aqui Só tá encaixando esse bichinho aqui ó Acho que agora você só pega essa e encaixa aqui ó Deixa eu tá colocando aqui mesmo Aí rapaziada, encaixei mano, a peçazinha aqui ó Pra tá segurando aqui a travinha né Aí vocês tem que apertar bem mano, pra tá ficando bem firme né Agora mano, vem só esse O suporte né, que a gente usa pra tá colocando esse abaixo Tá abrindo ele aqui Aí mano, acho que bota assim Pra gravar em pé, bota assim Tem duas roscazinhas ó, vocês podem tá vendo aí ó Então mano, vou tá encaixando aqui Deixa o celular mesmo assim, deitado Tá encaixando aqui, eu volto com vocês aí Aí rapaziada, tudo certinho mano Encaixei aqui ó, a pecinha né Como vocês viram aí Tem essa roscazinha aqui pra você tá encaixando Pra tá colocando o celular em pé E pra você tá colocando o celular deitado mano Tem esse suporte aqui, é mais top do que eu tinha mano O que eu tinha, eu tinha como gravar com o celular deitado E esse aqui mano, é bom pra você gravar shorts Que vai tá vindo shorts aí rapaziada Com esse suporte e vídeos pro Instagram de grau mano Então se você não me segue no Instagram, já segue lá Que é arroba Aurelio222YT Underline 244 Então já corre lá, me segue lá Então mano, vou tá posicionando ele aqui rapaziada No peito pra vocês verem como é que fica E eu já vou tá dando um testezinho rápido Aqui nesse vídeo mano Nos próximos vídeos aí que vai tá vindo os bike vlogs Então acompanha aí rapaziada Vem rapaziada, eu botei o celular aqui numa visãozinha Só pra você estar vendo Como é que bota ele em você né Ele tem, deixa eu ver se esse aqui tem Esse aqui não tem não rapaziada Ah não, tem sim aqui ó Essa travinha aqui ó Vocês apertam aqui ó E solta assim ó Pra você Vai ficar tipo assim Se vocês estão vendo direito Vai ficar tipo assim ó Você só encaixa em você aqui Tipo o vestido assim, que nem uma camisa Deixa eu tá só ajeitando aqui mano Já vai sozinho Só tá botando a presidãozinha aqui ó E ele vai ficar basicamente assim rapaziada Vai tá vendo aí mano É bem justinho mesmo Você tá apertando essas coisinhas aqui Que vai tá ficando mais justinho Mais firmezinho né Que se fala Então mano, eu vou tá posicionando o celular aqui Essa liguinha aqui você bota assim mano Junto com o celular Pra tá ficando firme Pra não tá caindo o seu celular né Então rapaziada Eu vou tá botando ele aqui rapaziada Do suporte, do celular Então acompanha aí Aí rapaziada Já fica aí mano Como é que ficou A visão aí rapaziada Primeiro teste aqui Com o suporte né Suponha aí E aí mano Vai tá vindo bastante Vai que vlog aí agora E aí Barulho de vento Eu sei que não vai tá tão bom né De vento é mesmo Comenta aí rapaziada Se a visão tá boa mano Se eu tenho que ir a dar um ajuste Testando o celular Tá testando os graus rapaziada Primeiro grauzinho né Com suporte É isso aí rapaziada Então vou tá gravando muito aqui Porque o vídeo do vídeo não é isso Isso é um testezinho mano Comenta aí Aí rapaziada Comenta aí Como é que ficou a visão aí mano Já deixa o like Já agora Vai tá vindo só os bike vlog top Fiz rolêzão com a galera Rolêzão na cidade né Então é isso aí rapaziada Testezão do suporte aqui mano Comenta aí como é que ficou Um testezinho rápido aqui pra vocês Então rapaziada O vídeozão foi esse aí mano Só um vídeozão testando aqui o suporte Mostrando aí o unboxing pra vocês Então mano Se você gostou já deixa o like e acompanha Que vai vir muitos vídeos com esse suporte rapaziada E é isso aí Falou e fui E aí E aí E aí